Obrigado Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, de facto a Europa está a viver uma grande crise humanitária, uma verdadeira tragédia, uma crise muito preocupante, sobretudo quando assistimos a situações de violência e a imposição de políticas discriminatórias no acolhimento de refugiados e que violam todos os princípios e todos os valores que devem presidir a construção de uma Europa solidária e respeitadora dos direitos humanos. E se é verdade que esta crise humanitária tem sido objeto de várias cimeiras europeias, também é verdade que as respostas apresentadas pela Europa não têm dado quaisquer resultados práticos. Impõe-se, portanto, a procura de uma solução efetiva, séria e determinada para o problema dos refugiados. Uma solução que na perspectiva dos verdes não pode passar pelo encerramento de fronteiras ou por limitações à livre circulação de pessoas. Importa, por isso, saber que posição vai o Governo português assumir, não só no que diz respeito ao eventual encerramento de fronteiras, mas também relativamente à procura de uma solução europeia comum e permanente e, sobretudo, que respeite os valores da paz, da solidariedade entre os povos e do respeito pelos direitos humanos. Assim como importaria saber também qual é a posição do Governo português relativamente ao acordo que a União Europeia está a fazer com a Turquia. Depois, Sr. Primeiro-Ministro, os agricultores portugueses recentemente manifestaram-se contra a crise do setor do leite e contra a crise do setor da carne de porco, ou seja, manifestaram-se contra a política agrícola comum. E, de facto, aquilo que nos parece é que a falência da PAC nunca foi tão visível como hoje, porque destruiu todos os instrumentos públicos de regulação e acabou por impor uma reforma liberal onde o mercado é quem mais ordena. E eu gostaria, Sr. Primeiro-Ministro, que nos dissesse se não lhe parece que é tempo de começar a ponderar a necessidade de uma viragem ao nível da PAC. Por fim, Sr. Primeiro-Ministro, o semestre europeu. Recentemente, a Comissão Europeia publicou os ditos relatórios por país. E no que se refere a Portugal, a Comissão Europeia reconheceu os efeitos profundamente negativos das suas receitas e, sobretudo, daquelas que vieram da Troika. A Comissão Europeia reconhece, por exemplo, a subida dos níveis de pobreza e o aumento das desigualdades sociais no nosso país. Mas o mais insólito é que a Comissão Europeia, apesar de reconhecer os efeitos negativos das suas receitas, parece teimar em levar por diante essas mesmas receitas que nos colocaram onde hoje nós estamos. E eu gostaria que o Sr. Primeiro-Ministro se pronunciasse sobre este propósito da Comissão Europeia que parece teimar em não querer aprender com os erros, o que é profundamente lamentável. Obrigado.